Olá, os alimentos foram os vilões da inflação no mês de junho, subiram 1,32% causando impacto de 0,34 ponto percentual no índice de preços. Com isso, a inflação no mês de julho ganhou força e ficou em 0,52%. Segundo o IBGE, o grupo de bebidas e alimentação registrou alta de 8,74% entre janeiro e julho. A inflação acumulada no ano chega a 4,96% e nos últimos 12 meses o índice é de 8,74%. Veja agora os destaques desta edição. A audiência pública debate os 10 anos da Lei Maria da Penha. Moradores do Parque Continental em Guarulhos participaram de audiência pública. Eles reclamam de irregularidades nos contratos de compra de lotes. O Jornal da Assembleia está começando agora. A audiência pública no Legislativo Paulista debateu os 10 anos da Lei Maria da Penha. Veja na reportagem. O debate sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha e a rede de atendimento às mulheres foram os temas da audiência pública promovida pela deputada Marcia Lia, do PT. É um marco muito importante por conta de que a gente teve alguns avanços e o objetivo dessa conversa de hoje é exatamente isso, a gente poder aferir quais foram os avanços, no que a lei contribuiu e como é que nós, do Legislativo, podemos contribuir ainda mais para fortalecer, para que a Lei Maria da Penha continue resultando em diminuição das agressão das agressões e que ela possa também ser um instrumento para que as mulheres possam, de uma certa forma, se defender de toda a violência doméstica, de toda a agressão que elas sofrem no dia a dia da vida. O evento reuniu profissionais ligados ao suporte de vítimas de violência doméstica, como a Defensoria Pública. Na Defensoria, nós contamos com cinco defensorias especializadas que atuam nos juizados de violência doméstica. O núcleo de defesa da mulher dá apoio a esses defensores também, então a gente tem várias campanhas, a gente faz palestra, enfim, essa atividade de fiscalização, monitoramento e promoção dos direitos das mulheres. A sociedade civil também foi representada no evento, a exemplo da Sempre Viva Organização Feminista, que promove a conscientização dos direitos da mulher. A gente trabalha com os vários temas, desde a questão do trabalho da economia solidária, da economia feminista, e somos parte da Marcha Mundial das Mulheres, que luta contra a violência, indefesa dos direitos das mulheres. A Lei Maria da Penha, número 11.340, é reconhecida como um marco da política pública voltada para a mulher. Um avanço que ajudou as mulheres a quebrarem o anonimato, denunciar agressores e romper a violência. Mas, apesar dos avanços, há muito por fazer. Considerada pela ONU a terceira melhor lei do mundo no atendimento dos casos de mulher vítimas de violência doméstica e familiar. Ainda, ela precisa ser totalmente implementada, porque faltam algumas coisas, mas só o fato dele existir, só o fato de nós já estarmos hoje trabalhando sob a égide da Lei Maria da Penha, já demonstra que nós estamos conseguindo ultrapassar algumas dificuldades e alguns obstáculos e dar um melhor atendimento para a mulher que necessita disso. A lei é conhecida por 98% da população brasileira. Em época de crise, é fundamental economizar. O PROCON oferece palestras gratuitas de orientação financeira. Ao vivo da sede do PROCON na capital, a repórter Priscila Silvério tem outras informações. Priscila, como os interessados podem se inscrever? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Mauro, você sabia que mais da metade da população brasileira está endividada? Bom, é uma situação bem complicada e por isso que a gente veio no PROCON, para pegar essas dicas. Antes disso, eu vou falar com o Paulo Miguel, diretor executivo do PROCON São Paulo, para ele explicar para a gente o que é estar endividado. Porque muita gente está endividada e também não sabe. Sim, a pessoa está endividada depois que ele tem 30% do salário dele, dos rendimentos mensais, comprometido com dívidas. Não são com despesas. Essas dívidas seriam o que, por exemplo? Cartão de crédito, cheque especial, parcelamento e empréstimo consignado. Como evitar, então, ficar endividado? Se tratando de cheque especial, não entrar no cheque especial. No cartão de crédito, não parcelar, certo? Pagar a mesma quantidade no final do mês e deixar para o outro mês, é juros em cima de juros. Ele não consegue. E fugir do empréstimo consignado. Este é uma roubalheira. Muitas vezes as pessoas entram em uma situação de endividamento por falta de conhecimento. Aqui tem palestras gratuitas para informar a população? Sim, o PROCON tem esse departamento que só faz endividamento, só cuida dos endividados. Protege o consumidor contra esses abusos. Sobre essas palestras, quais os temas, como as pessoas podem se inscrever? São endividamentos. Ele se inscreve aqui no PROCON ou no nosso site. São sobre endividamentos, como a pessoa deve organizar a sua vida para que não entre no endividamento. Tem também, a partir da semana que vem, o ônibus e os micro-ônibus do PROCON, que eles estarão espalhados por toda a cidade. Sim, a partir da semana que vem, vamos fazer um trajeto pela cidade itinerante, que ele vai ter dois, três dias em diversos pontos da cidade. Será avisado, anunciado pela imprensa anteriormente, para que as pessoas possam chegar lá e resolver esse problema de endividamento. Ok, muito obrigada. Bom, então, para quem tem dúvidas ou dívidas, podem entrar em contato com o PROCON para participar das palestras que são ministradas aqui e também pelo atendimento no micro-ônibus, nos ônibus do PROCON, que estão espalhados pela capital paulista. Na semana que vem, de terça à quinta, ela vai ficar do lado da estação Metrô Paraíso. O atendimento é gratuito, a pessoa pode levar lá todo o seu endividamento, a situação financeira e, com certeza, vai ter um encaminhamento para resolver todos os problemas. Então, para saber direitinho onde tem a palestra, como se inscrever e também, o ônibus é só acessar www.procon.usp.gov.br. Informações pelo telefone, na capital paulista, 151. Mauro. Obrigado, Priscila, pelas informações. Foi aprovada a moção de apelo ao Senado Federal por esforços para que a proposta de emenda à Constituição nº 65, de 2012, seja rejeitada. Essa PEC assegura a continuidade de obras públicas após a concessão da licença ambiental. A reunião foi rápida, apenas cinco itens na pauta. Esta emenda diz respeito à atual legislação que estabelece que, a partir da simples apresentação de um estudo impacto ambiental pelo empreendedor, nenhuma obra poderá mais ser suspensa ou cancelada no país. Dois requerimentos para deliberar serão reanalisados pelo deputado Roberto Massafera. Na mesma reunião, ainda, uma audiência pública, em conjunto com a Câmara Municipal de São Paulo, foi aprovada por unanimidade. O assunto, poluição sonora causada pelas rotas aéreas no município de São Paulo, em especial nos bairros do Horto, Morumbi, Jardim Guedala e Moema. A população de alguns bairros quer discutir com o Estado, o Estado digo, o município, o governo do Estado, o governo federal, a situação da localidade que passa os voos, tanto nacionais como internacionais. Então, nós resolvemos chamar uma audiência pública, reunindo as duas comissões, Comissões de Política Urbana e Meio Ambiente da Capital e Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa, para debater o assunto. Não sei a que ponto nós vamos conseguir chegar nesse debate, mas estamos trazendo essa questão. Acho que a poluição visual, a poluição sonora, a poluição, enfim, todas elas têm muita relação, principalmente com o crescimento da população. Então, é um momento, as pessoas que estão preocupadas, fiquem atentas, que nós vamos fazer essa reunião, uma reunião grande, com todas as autoridades, todos os atores que envolvem essa situação, para debater e discutir essa situação. E um seminário sobre governança, participação social e políticas públicas acontece neste momento no plenário José Bonifácio, na Assembleia Legislativa. Nós vamos para lá falar com o repórter Jeremias Gomes, que acompanha este encontro. Jeremias, o que é que foi discutido até aqui? Exatamente, Mauro. Este seminário, ele discute, ele reúne representantes do movimento social e também de universidades, do poder público, para discutir o desenvolvimento e a melhoria de políticas públicas voltadas para estas áreas da Frente Parlamentar, que promove este evento, que é a Frente Parlamentar pela Segurança Alimentar, Agricultura Familiar e também Reforma Agrária. Esta Frente Parlamentar é presidida pela deputada Marcia Lia, do Partido dos Trabalhadores, que esteve aqui abrindo o evento e também contou com a presença do deputado Zico Prado, também do PT. Na sua fala, o deputado falou bastante sobre a importância da agricultura, principalmente no interior do Estado, para a geração de renda e emprego. Este seminário é uma parceria da Rede Paulista de Colegiados Territoriais, que são ligados ao extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário e que divide os territórios, são cerca de 250 em todo o país e também aqui no Estado de São Paulo tem sete grandes territórios, dividem esses territórios reunindo municípios que têm as mesmas demandas e as mesmas características nestas áreas, principalmente da agricultura. Neste momento, quem fala é Arilson Favaretto, que ele é professor da Universidade Federal do ABC e o tema dele é sobre políticas territoriais. É com você, Mauro. Obrigado pelas informações, Jeremias, as informações a respeito deste encontro. E agora nós vamos falar da previsão do tempo para sexta-feira em São Paulo, que terá dia de sol entre nuvens e a temperatura máxima chega aos 19 graus. Em Campinas, tempo nublado e não chove, a temperatura alcança os 22 graus. Em São José dos Campos, o dia começa nublado, a temperatura máxima prevista é de 21 graus. Em Sorocaba, sol e algumas nuvens durante o dia. A máxima aumenta e atinge os 21 graus. Em Ribeirão Preto, dia de sol com muitas nuvens, não chove por lá. Os termômetros deverão marcar até 27 graus. Uma audiência pública debateu irregularidades em contratos de compra de lotes em Guarulhos. A gente confere em instantes. O projeto de lei propõe o subtítulo Policídio nos registros de ocorrência das polícias civil e militar. A proposta do deputado Coronel Telhada do PSDB estava em pauta nesta reunião da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários. Nós estamos num país que cada vez mais, infelizmente, o policial corre risco. Em São Paulo, só para ter uma ideia, cinco vezes mais é o risco de morte de um cidadão que é policial do que o cidadão comum. Então o projeto vai criar um termo chamado Policídio, justamente para que as estatísticas mostrem agora o que está acontecendo com os agentes da lei em São Paulo. Isso é muito importante. Está de parabéns o Coronel Telhada. Na reunião, os parlamentares também apreciaram o projeto de lei que cria o Dia Internacional da Criança Desaparecida, de autoria do deputado Gil Lancaster, do Democratas. Quando que nós vamos tomar consciência do grande problema do desaparecimento de crianças no Brasil? Todo dia some criança, né? A gente que é policial, a gente sabe disso e acaba ficando estatística, né? Porque a maioria das crianças que desaparecem são crianças vindas de famílias carentes, de famílias pobres, que não se dá muita importância. Infelizmente, eu estou sendo bem honesto com todos vocês, se desaparecer o filho de um empresário, provavelmente vai ter uma repercussão. Mas some numa comunidade. E o que é pior, às vezes a mãe também não está nem aí, porque a mãe teve o filho, às vezes é indesejado. Então, precisamos parar para pensar nesse problema. E uma forma de dar visibilidade a isso é criar o Dia Internacional da Criança Desaparecida. O caso Ítalo voltou ao debate na comissão. O menino de 10 anos morreu em junho em abordagem policial na capital. Os deputados aprovaram a convocação do ouvidor da polícia do estado de São Paulo para esclarecer suas declarações à imprensa sobre a atuação dos agentes naquela ação. Sou totalmente a favor da ouvidoria. Sou totalmente a favor da apuração. Sou totalmente a favor da transparência. Em nenhum momento eu critiquei a ouvidoria. Em nenhum momento também critiquei pessoalmente o doutor Júlio César. Mas sim, as atitudes que ele tem tomado, as ações que ele tem tomado, que elas estão prejudicando a segurança pública. No meu comando também, só para saberem, eu cheguei a expulsar de 200, 250 policiais por ano. Ou seja, nós somos os mais interessados em apurar, se estiver errado, punir. Agora, não podemos ser inconsequentes. Prejudicar um policial que passa a ser olhado diferente, que o filho dele é na escola. Ah, esse é o policial que fez isso. E às vezes ele está defendendo o cidadão. E para encerrar, política eu falo muito, para encerrar, não importa se é jovem, se tem 10 anos, se tem 14 anos. Se cometeu crime contra outra pessoa, tem que responder por isso. É lógico, a pena vai ser diferente, a forma vai ser diferente. Agora, o policial nem sabia, quem lembra da ocorrência, ele nem sabia se era menor que estava dentro do carro. Ele estava armado, atirou contra os policiais, o policial tem que parar a agressão. Então, deixar bem claro que não é porque é menor que ele pode cometer o crime. Não é porque alguém é menor que ele tem o direito de tirar a vida de outra pessoa. Então, todos devem responder, dentro do entendimento que tem de cada crime, mas para proteger a nós todos, a nossa própria sociedade. Preocupados em perder a posse de imóveis, moradores do Parque Continental em Guarulhos participaram de uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Eles reclamam de ilegalidades nos contratos com a imobiliária que vendeu os lotes há mais de 30 anos. A imobiliária continental é acusada de vender lotes irregulares em bairros de Guarulhos, na região metropolitana. Os moradores vivem ameaçados com tentativas de reintegração de posse. Várias famílias sendo jogadas na rua de forma abusiva e aberrante, posso dizer, é uma total degradação. Independente se é criança, já teve situações de idosos, doentes, e para continental eles não estão nem aí. Simplesmente eles chegam lá, desapropriam e jogam as pessoas na rua. O IACOM, Instituto Associativo Continental, que defende os moradores, entrou com diversas ações contra a imobiliária que atua no mercado desde 1979. Nós temos lutado junto contra as situações das irregularidades da imobiliária construtora continental. E colocamos algumas ações. Nós tivemos uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 2014. Tivemos uma reunião também com o presidente do Ministério Público também em 2014. E algumas ações que foram abertas, ações civis públicas, onde nós entregamos as documentações para o Ministério Público e nós estamos participando dessas ações. Preocupados com a situação, os moradores cobram ações das autoridades. Uma audiência pública na Assembleia Legislativa foi realizada por iniciativa do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Nós vamos continuar cobrando o Ministério Público, nós vamos continuar cobrando a Prefeitura de Guarulhos, que tem que tomar uma atitude. Não é possível que a população fique entregue à própria sorte. Eles foram enganados, eles foram, na verdade, vítimas do que nós chamamos da propaganda enganosa. Agora o poder público tem que agir em defesa deles. E a Assembleia Legislativa tem a função de pressionar os órgãos competentes. Nós vamos agora a mais uma rodada da Previsão do Tempo para amanhã, sexta-feira, em outras cidades do interior e do litoral do estado. Em Santos, nuvens ao amanhecer. Não chove, a máxima por lá chega aos 20 graus. Em São José do Rio Preto, dia nublado, sem chuva. A máxima alcança 25 graus. Em Mogi das Cruzes, o dia amanhece com sol entre nuvens e não deve chover. A temperatura chega aos 16 graus. Em Piracicaba, nevoeiro ao amanhecer e sol no decorrer do dia. Os termômetros vão até 23 graus. Vagas para estagiários da rede pública de ensino foi tema de debate na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A gente confere em instantes. Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reuniu para analisar vários projetos. Destaque para a proposta que prevê vagas para estagiários da rede pública de ensino. Com extensa pauta com 65 itens, os deputados da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, reunidos no plenário Dom Pedro I, deliberaram sobre a maioria das propostas, acompanhando os votos dos relatores. Entre os projetos aprovados, o do deputado Cezinha de Madureira, do Democratas, que estabelece reserva de vagas de estágio para alunos da rede pública de ensino. O parecer favorável foi do deputado Caio França, do PSB. A proposta é importante do deputado Cezinha, eu tive a honra de ser relator e acrescentei até como emenda, porque o projeto que ele apresentou apenas destina vagas para as escolas estaduais. Então a gente também colocou no projeto, foi aprovado aqui na CCJ, para que as escolas municipais e federais também possam ter esse mesmo acesso. Então, qualquer estágio que seja feito pelo governo do estado, terá que obedecer uma reserva de vagas para aqueles que são originários das escolas públicas. Acho que é importante para poder criar oportunidade para aqueles que, em tese, têm menos condições e que estão vindo aí em um ensino público, que normalmente ele acaba ficando um pouco abaixo do ensino particular. Também foi aprovado o projeto de lei 91 de 2016 do deputado Feliciano Filho, do PSC, que dispõe sobre a criação da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. Significa dizer que todo e qualquer maltrato a qualquer animal pode ser imediatamente feito através da internet, a sua denúncia, e isso chega de forma direta, rápida, também às delegacias e também à Secretaria de Segurança Pública, para que tome não só conhecimento, mas que tome alguma atitude. E o projeto do deputado Chico Sardelli, do PV, que disponibiliza a rede Wi-Fi no transporte coletivo intermunicipal. Hoje, a grande maioria das pessoas trabalham com o seu celular, trabalham com o seu telefone, não necessariamente todas têm o seu Wi-Fi de forma particular, de forma privada, pagando um plano, que às vezes passa um pouco do valor que a pessoa possa ter de gasto mensal, e se isso for disponibilizado pelas empresas, que me parece um valor absolutamente possível, vai ajudar com que as pessoas, além dos contatos, façam também o seu trabalho. Aliás, como a gente brinca, mas é verdade, tempo é dinheiro e tempo passa rápido. A Comissão de Atividades Econômicas aprovou o convite para ouvir o secretário estadual de Agricultura, Arnaldo Jardim. Na pauta estava o requerimento do deputado Zico Prado, do PT, para que fosse convocado o secretário de Agricultura, para esclarecer ações e programas de sua pasta. A convocação, que na prática torna obrigatória a presença de Arnaldo Jardim na comissão, foi convertida em um simples convite. No acordo, os parlamentares levaram em conta que já está programada a vinda do secretário para a prestação de contas semestrais prevista na Constituição do Estado. No semestre passado, o deputado Arnaldo Jardim não esteve aqui na Comissão de Atividades Econômicas para fazer a prestação de contas conforme exige a lei. E aí, como nós temos um projeto de lei que é o 328-16, onde o senhor governador do estado de São Paulo pretende vender 79 áreas, entre elas de institutos de pesquisa, de institutos da PUC, da USP, enfim, tem vários imóveis que estão nesse projeto de lei, a nossa intenção é ouvir um pouco o secretário da Agricultura para poder entender como é que fica os projetos na área da Agricultura que estão nesse pacote do PL 328. Então, por isso, nós estamos convidando o secretário, provavelmente nós teremos a possibilidade de ouvi-lo, porque há um indicativo de que ele deve estar vindo para essa comissão nas próximas reuniões e, se houver oportunidade, nós vamos inquiri-lo a respeito disso. Na reunião, foi aprovada a indicação do deputado Welson Gasparini, do PSDB, para integrar o Conselho de Concessão de Imóvel para a AgriShow, Feira Internacional de Tecnologia Agrícola. O deputado Itamar Borges, do PMDB, que preside a comissão, adiantou diversos nomes que devem ser ouvidos pelos parlamentares neste segundo semestre. Na verdade, a Comissão de Atividade Econômica recebe agora, no segundo semestre, o deputado Arnaldo Jardim, pela Agricultura, o deputado Márcio França, pela Secretaria de Desenvolvimento, Econômico, Ciências e Tecnologia, que é o nosso vice-governador. Recebe também o secretário de Turismo, que vai ter que ficar mais para o final do ano, porque o Benco acabou de assumir a Secretaria de Turismo, questão de uma semana, então ficará aí para vir falar das ações mais para o final. E tem uma outra agenda que é conjunta com a infraestrutura e finanças e a nossa atividade econômica, que é sobre as PPPs, e aí fala o secretário de governo, Saulo, doutor Saulo. Então são os quatro secretários que até novembro estarão aqui presentes na comissão, falando das ações, seja de PPP ou da pasta de Agricultura, de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Veja a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, em mais cidades do interior do estado. Em Franca, dia nublado com chuvas durante o período e a temperatura aumenta um pouco. Máxima prevista é de 25 graus. Em Bauru, tempo com sol e presença de algumas nuvens. A temperatura chega aos 23 graus. Em Limeira, sol com nuvens pela manhã, sem possibilidade de chuva, a máxima vai até 24 graus. Em Marília, o sol aparece entre nuvens durante todo o dia. A temperatura máxima permanece em 22 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal al.sp.gov.br. A gente volta amanhã, sexta-feira, a partir do meio-dia. Tchau e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri